Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou narrar um conto pra vocês. Redemoinho, por Jared Rosen. Certo, diz Kaisa aos arquejos, erguendo o olhar para a forma que se expande simultaneamente diante, acima e ao redor dela. As asas do monstro cobrem dezenas de metros em todas as direções e dominam o campo de visão de Kaisa. Não que lhe reste muito aonde olhar, quando meia dúzia de braços deformados prendem a cabeça dela contra a parede. O corpãozinho da criatura continua a crescer e a preencher o oceano de pesadelos que habita. Cada um de seus dentes reluzentes já está do tamanho de uma pessoa adulta, e eles crescem cada vez mais. Quatro olhos de rapina fitam Kaisa friamente em total sinal de indiferença, ou quem sabe, de fome. Com essas proporções, é difícil dizer. Era melhor quando a criatura ainda tinha a forma de uma pessoa. Certo. Repete ela. A jovem não consegue mover a armadura, que parece paralisada, como se demonstrasse facínio. O traje é um tipo de parasita, uma das criaturas mais básicas que o vazio é capaz de gerar. Seria ele capaz de sentir o facínio? De qualquer forma, ela não consegue mexer o corpo. A menos que algo drástico aconteça, este tem tudo para ser o fim. Kaisa ainda tenta encontrar uma saída desesperada. Talvez disparar seus canhões em direção à parede, atirar contra o que parece ser a boca daquela coisa, dentes. Mas ela se lembra da rapidez do monstro, e de seu enorme tamanho. Grande e rápido. Fantástico. Uma última investida desesperada talvez não bastasse. E então, Kaisa certamente morreria. Mas pelo menos seria algo. Seria dor. Meu eu verdadeiro te despreza. Diz o monstro com uma calma excessiva. Sua voz é tão alta que sacode todo o ambiente, abre frestas enormes por toda parte, e do padrão geométrico de buracos saem milhares de rêmonas do vazio. O vozerio se curva e se contrai, suspira e berra. As camadas surgem infinitamente, como em uma área cantada não por uma, mas por milhões de vozes. Os olhos de Kaisa se arregalam quando ela finalmente se dá conta. Aquela criatura era o lugar onde todas as pessoas foram parar. O vazio destruíra o que agora era a antiga cidade de Belved, em menos de uma hora. Kaisa não conseguiu chegar a tempo de impedi-lo, e o que antes era uma metrópole cheia de vida, já não mais existia. Não sobrou nada, nem ninguém. Restava apenas algo semelhante a uma enorme cratera radiante de estilhaços que se reorganizavam em algo irreconhecível. Suas estruturas se movem de forma a recriar figuras humanoides congeladas. Como uma criança que monta uma cidade de brinquedo. Mas para onde foram as pessoas? Os vastaieses? Os animais e as plantas? Kaisa abrirá caminho através da cidade estilhaçada e atravessára o túnel no centro da baía vazia sem cruzar com ninguém. Até então, havia visto apenas os horrores recém-criados do vazio. Como tentáculos e massas iridescentes de quase 2 mil metros a que ela vinha dando o nome de bolhas de torsos berrantes. Não fazia o menor sentido. O resultado de um ataque do vazio não é nada agradável, mas geralmente resta alguma coisa. Agora ela entende. Você é a cidade. As palavras de Kaisa reverberam através da parede de som. Bilvete, é você? Sim? Confirma Bilvete. Batendo gentilmente as asas. Os componentes brutos da vida dos habitantes foram a gênese de meu nascimento. As memórias, as emoções, a história. Eu sou Bilvete. Como eles um dia já foram. E reindico o direito sobre esse nome. O corpo gigantesco de Bilvete brilha. Raios dourados iluminam delicadamente sua forma semelhante a de uma arraia. Projetando o sol apócrifo do mar do vazio como os anéis de um mundo moribundo. Carne nova ganha vida, fluindo como uma onda que se arrebata contra o mar. Com veias que brilham por um instante antes de saltarem da superfície da pele da criatura. Cada uma delas, de alguma forma, viva e independente. Cardumes com dezenas de milhares de rémonas do vazio nadam ao redor de sua imperatriz como pássaros que circulam o pico de uma montanha distante. De certa forma, há beleza nisso. Se o vazio tivesse um deus, assim seria sua aparência. Horrenda, monstruosa e bela. Kaisa está tão impressionada com a grandiosidade do que presencia que nem percebe que os braços que apreendiam a parede já não a seguravam mais e a colocaram no chão. É difícil assimilar tudo. Essa coisa escolheu o próprio nome? Reflete ela, desvencilhando-se de uma mão que sobrou em seu ombro. Isso não é possível. As entidades do vazio não se auto-intitulam. A maioria, como os Shersai, é batizada a partir dos conceitos da história Shurimani. Geralmente por aqueles com sorte ou azar o bastante para sobreviver após cruzar com um desses monstros nas dunas. Elas não têm a presença de espírito para isso. Tampouco a consciência de si. Mas acima de tudo, os Vastinatas não veem o valor nos nomes. São intenções do mundo dos vivos, não algo que desejam ter. Então, por que essa criatura desejaria um nome? Eu vou lutar com você. Declara Kaisa em um tom de desafio. Mas sem saber ao certo o que fazer ou onde atacar. Vou matar você. Não vai. Responde as várias vozes de Belbeth. Você é incapaz da mínima forma de resistência. Os outros já tentaram. Numa época anterior ao meu nascimento. Aspirantes a heróis empunharam armas, acreditando serem capazes de impedir o vazio. Mas todos acabaram por ser consumidos. Os escassos fragmentos que restaram, e se é que restou algum, serviram de sal para o mar de lavanda. Apenas dois opositores ainda vivem. E desses dois, só você preserva a mente intacta. Dois, você e seu pai. Kaisa sente um imenso aperto no peito. Em sua mente, correm pensamentos descontrolados que beiram o pânico. Mas agora ela precisa manter o foco no momento presente. Seja lá o que a Imperatriz for, não há como confiar no que ela diz. Ela é uma abominação encarnada. A personificação de um genocídio frio e universal. Você está mentindo? Pra veja Kaisa, isso é impossível. Eu não minto, Kaisa. Continua a Imperatriz. Não preciso disso. O triunfo derradeiro do vazio é uma certeza absoluta. Não requer mentiras, meias verdades ou dúvida. Abra sua mente e eu lhe mostrarei. O espaço se contrai. O corpo gigantesco de Belvete se estica e contorce até retrair para uma forma menor e mais reconhecível. Ela flutua silenciosamente em direção a Kaisa, até finalmente pairar sobre ela. Enquanto filamentos e olhos projetados se reorganizam em algo semelhante a uma cabeça humana alongada e segmentada. As duas faces de Belvete observam a espectadora antes de a criatura se envolver com as asas. Surgindo mais uma vez como uma mulher imponente. Para Kaisa, o processo de encolhimento causa muito mais asco que o de expansão. Falta a austeridade que a revelação de um grande Leviatã transmite. Produzindo ao mesmo tempo imagens e sons criativamente grotescos. Você continua viva só porque eu assim permito. Afirma a imperatriz, cujas palavras agora se projetam de sua cabeça humana como a voz profunda de eterna decepção. Você já deveria ter se dado conta disso. Kaisa quer argumentar, mas ela olha de relance o talho de 20 metros no chão causado por um único golpe que a arremessou longe momentos atrás. O ataque de Belvete foi tão rápido que Kaisa não foi sequer capaz de processar o que aconteceu. E em seguida a criatura começou a crescer em proporções 200 vezes maior que seu tamanho original em menos de um minuto. Ao que tudo indica, ela também controla o campo infernal ondulante que a rodeia. O tal Mar de Lavanda. Não é a hora de começar uma briga. Kaisa faz alguns cálculos rápidos. Olhos atentos a tudo ao seu redor enquanto tenta determinar contra o que está lutando exatamente. Belvete contorce a face humana em uma expressão de interesse. Morde os lábios e então começa a imitar sua adversária. Kaisa já sabe que não há saída. Com que rapidez uma só pessoa é capaz de pensar e reagir. Contra toda aquela biologia humana combinada. Todo aquele poder mental. No tempo que leva para um estrategista capturado formular um plano. Centenas de milhares de possibilidades passam pela mente de Belvete. Em um mero segundo. Ao se valer das memórias roubadas de tudo e todos que já passaram pela antiga cidade. Um número incalculável de vidas. Cada oponente aprisionado que já enfrentou um inimigo opressivo desde a formação de Vineterra pode estar entrando e saindo da consciência sináptica dessa coisa. Com suas emoções catalogadas, dissecadas e exaustivamente avaliadas antes mesmo de Kaisa ser capaz de piscar. O que acontece agora? É o que Kaisa consegue dizer. O que é uma resposta quando seu oponente tem milhares? Você me seguirá. Anuncia a Imperatriz virando-se e flutuando através de fileiras de corais mutantes que respeitosamente se curvam ao abrir caminho para ela. Kaisa observa a anfitriã deslizar silenciosamente através da confusão caótica de construções incompletas, membros fantasmagóricos, pedaços remendados de objetos e estruturas em Madre Pérola com a mesma naturalidade de uma humana que caminha por um jardim. Era só o que faltava. Ela pensa. Isso aqui é muito esquisito, até para os padrões do vazio. Faça qualquer pergunta que desejar. Belvete acrescenta. A oferta interessa a Kaisa. Certo. Minha primeira pergunta. O que você é? Indaga a jovem. A armadura agora solta e relaxa, enquanto segue a entidade a uma direção segura. Ela afasta de sua direção o ursinho de pelúcia flutuante que voa com múltiplas asas de gaivota agitadas e contém a ânsia de vômito que sente ao ver a criatura pender para um lado por conta do peso desigual de seus membros. O que é tudo isso? De que parte do vazio você vem? Eu sou o vazio. Responde Belvete. E é isso que vamos nos tornar. Kaisa titubeia. Mas você disse que foi criada pelas pessoas. Pela cidade? Você está dizendo que quer se tornar a cidade? Não. Diz Belvete. O vazio existe há milênios. Antes de as primeiras estrelas surgirem no vácuo, além desse mundo, nós simplesmente existíamos. Em perfeição, singularidade e silêncio. Então veio o Sol. A realidade surgiu daqueles sussurros que nos contaminaram. Fomos corrompidos por sua influência, partidos, transformados. Não havia como voltar ao que éramos antes, por mais que tentássemos. Meus progenitores, os observadores, tentaram invadir e destruir toda a existência. Mas foram maculados por ela, levados ao desejo de serem adorados e de alcançar um entendimento superior. Não demorou muito até que fossem traídos. Depois de se transformarem com tanta veemência, tão profundamente, foram simplesmente descartados. Belvete plana para um precipício que dá a um abismo descomunal. Do alto, cai-se a ver buracos imensos, além dos falsos raios solares matizados. Os túneis do vazio. É isso que está devorando o povo de Thalia. O que destruiu Belvete e o que abriu para engolir o agrupamento de tendas no sudeste de Churima. Tudo que o vazio devora vem parar aqui. Mas, continua Belvete. A metamorfose deles foi incompleta. Só agora a verdadeira transformação começará. Declara a Imperatriz. Não quero me tornar uma única cidade. Nós nos tornaremos todos vocês. Caixa se aproxima da beira do precipício e perde o fôlego. Ela e Belvete contemplam não uma cidade, mas sim corais do vazio que formam uma espécie bizarra de tapeçaria infinita de estruturas invertidas ao estilo Churimane. Entre as estruturas, cardumes de rémonas do vazio e formas obscuras se movimentam ao longo de ruas tortuosas. Nada está certo. Nada está correto. Tudo está pela metade. Como se o que faltasse fosse... Não. Protesta Caixa baixinho. O vazio quer apagar tudo, porque não pode existir. E para isso, você precisaria de tudo. Sim. Concorda, Belvete? Tudo. Eu sou o vazio. Engolirei o seu mundo até não sobrar mais nada. E eu existirei, pois não há nada que você possa fazer para me impedir. A Imperatriz se vira para Caixa e a encara com frieza. Resoluta. É isso que tenho a lhe oferecer, filha do vazio. O seu mundo deve perecer para que o meu exista. Mas, para aqueles que vieram antes de nós, os observadores, sou uma afronta. O fogo da criação os consome. E para cessar a dor, me destruirão junto com você e tudo mais que surgir pela frente. Se conseguirem escapar da prisão, não haverá como forçá-los a mudar de ideia. O tempo cessará e será o fim de tudo. Caixa encarar a Belvete em seus olhos falsos e um desejo implacável de se rebelar a consome. Você quer nos exterminar? Por que em sã consciência eu ajudaria você? Ajude-me a destruir os observadores e eu comparei a vida da sua espécie por enquanto. Por um mês? Um ano? Mais? Quem sabe até lá você encontre uma arma capaz de me destruir? Ou um herói que possa me enfrentar? É impossível, mas você pode tentar. Eu lhe dou uma chance. Já é mais do que eles oferecerão. O ódio de Caixa está para explodir quando Belvete lhe dá as costas para observar seu novo mundo tomar forma. E se eu não aceitar sua proposta? Resmunga Caixa. E se eu matá-la agora? Não será possível. Responde Belvete. Falta de determinação, conhecimento e força. Eu sou sua única salvação. A armadura de Caixa volta a reagir violentamente emitindo ondas de calor conforme o traje treme de medo. Caixa tenta controlá-lo com a mente, mas o parasita aparentemente sabe algo que ela não sabe. Ela luta para manter o controle e seus olhos se desviam de Belvete por alguns segundos para... Ah não. A ponta afiada da asa da Imperatriz agarra Caixa pelo peito, erguendo-a enquanto ela luta para se libertar. Caixa recorre a tudo o que tem para se defender. Rajadas de projetos colidem contra a Imperatriz, raios penetrantes de energia roxa atingem seu corpo e feixes de luz que já cortaram ao meio vacinatas mais fracos se defletem na pele semitransparente dela. Nada, nenhum efeito. Filha do vazio, você encontrará os observadores e confirmará a verdade, ou sua luz será extinta igual a de todos os outros. Belvete solta Caixa que mergulha no céu falso acima do estranho mar da Imperatriz. A versão lavanda da cidade brilha no fundo do abismo, suas janelas escorregadias com bioluminescência e substâncias amorfas e aquosas. Enquanto Caixa atravessa um dos túneis do vazio até finalmente ser cegada pela luz do dia, a Imperatriz se volta, tornando-a admirar o mundo que tanto deseja. Caixa aterrissa nas areias ao sul de Shurima, chocando-se contra as dunas, o corpo lançado de um lado para o outro como uma bola de borracha. O contorno reluzente da cidade de Belvete arde silenciosamente ao longe, desprovido de qualquer vida reconhecível. Enquanto novas formas deslizam entre suas estruturas e constroem a terra que tomaria conta de tudo, como um cancro que consumiria o mundo. É tudo vertiginosamente horrendo. A realidade parece girar com violência de um redemoinho. Este foi o conto de Belvete. Espero que tenham gostado. Agradeço aos membros do canal por apoiarem financeiramente. Lembre-se de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Acompanhe também as minhas outras redes sociais, o link para elas está aqui na descrição. Obrigada e até a próxima! E até a próxima!